O beck rolando, suave, marola, na brisa levada que ela se joga Senta na pica gostosa e rebola, é o fluxo Tá de sacando as bobas novinha, joga tua bunda que agora ela é minha O pé que te chama para a putaria, chamou hein Ela faz a dancinha do Tik Tok Vem sentando na minha que eu te taco forte Joga a bunda de quatro que hoje é Plock Plock É só Plock Plock, eu tacando forte Ela faz a dancinha do Tik Tok Vem sentando na minha que eu te taco forte Joga a bunda de quatro que hoje é Plock Plock É só Plock Plock, é só Plock 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 Plock, Plock Plock, Plock Plock Duas horas de pau dentro na mina do Tik Tok Plock Plock, Plock Plock, Plock Plock Duas horas de pau dentro na mina do Tik Tok Plock, 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 Plock Plock Foi duas horas de pau dentro na mina do Tik Tok Plock, 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 Plock Duas horas de pau dentro na mina do Tik Tok, aquele jeito Dizem o Castro, é hit na hora O beck rolando suave, marola na brisa levada Que ela se joga, sentada, pica gostosa e rebola É o fluxo, tá de sacanagem, bobagem, não vem Joga tua bunda que agora ela é minha O pé que te chama pra dar putaria, chamou, hein Ela faz a dancinha do Tik Tok Vem sentando na minha que eu te taco forte Joga a bunda de quatro que hoje é Plock Plock É só Plock Plock, eu tacando forte Ela faz a dancinha do Tik Tok Vem sentando na minha que eu te taco forte Joga a bunda de quatro que hoje é Plock Plock É só Plock Plock, é só Plock 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 Plock, 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 Plock Duas horas de pau dentro na mina do Tik Tok Plock 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 Duas horas de pau dentro na mina do Tik Tok Plock 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 Duas horas de pau dentro na mina do Tik Tok Plock, 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 Plock Duas horas de pau dentro na mina do Tik Tok É aquele jeito DJ Gil Castro é hit na hora